Mas uma coisa, quando você ouviu o seu sucesso tocando pela primeira vez na rádio, quando você falou assim, meu Deus, qual que foi a sua sensação? Você teve uma sensação especial? Ou alguém te avisou, Sula, a sua música tá tocando. Ou não teve nada disso? Ou você já sabia que ia tocar? Não, teve, a gente comentou sobre isso já. Que por isso que eu te digo que eu sou de uma geração muito privilegiada. Que a gente é do tempo que, como o Zezé mostrou no filme, né? Que o cara, o pai pegava as fichas, ligava na rádio. Ó, eu quero ouvir o Zezé! E assim, isso era muito de verdade. Então, quando a gente tava dentro do carro, e aí de repente você tá viajando, e aí você ouvia isso aí, vai e vem. Daqui a pouco aí você pegava e virava o botão, um pouquinho, uns quilômetros adiante, já, vamos dizer, na fronteira de uma cidade com a outra, né? Quando passa, assim, limite de... De município. De município. E você virava e na rádio da outra cidade... Já tava tocando. Tava outra parte, vem e vai. Caraca, meu. Não tem... Era aquela coisa, assim, de você querer se jogar pela janela do carro. A gente aumentava o volume. A gente gritava. A gente achava uma emoção única, né? Botava a cabeça pra fora, fazia de tudo. Gritar, né? Cara, porque não tem preço. É. Eu fico até constrangida, pensando assim, nessa nova geração que... Não sei de que jeito vive isso, porque é diferente, né? Sim. Mas não teve esse privilégio. É. Não sei de que... Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer.